Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Galera, esse cara merece um Oscar porque ele xingou a Activision e ainda por cima consertou o jogo, consertou o bug. Cara, isso aqui é oficial ainda por cima, eu vou mostrar pra vocês, mas cara, esse cara merece parabéns. E antes de mais nada, de mostrar esse mito aqui, é o seguinte, tá galera? Resgata agora uma recompensa que chegou no New State, tá? Tá no primeiro comentário fixado por mim, quem puder, resgata agora a recompensa do New State no primeiro comentário fixado por mim. Agora bora ver esse mito aqui porque o cara merece parabéns. Olha só galera, olha o que o cara falou, improvise, adapte-se, supere, aliás adapte né, improvise, adapte, supere, porque leva 10 anos pra corrigir um bug. É isso aí pô, esse cara representa nós, é isso aí cara. O cara já falou na cara pô, que os caras levam 10 anos pra corrigir um bug. Aí a Activision né galera, tomou uma né, respondeu, olá, obrigado pelo relato, seu pensamento criativo sobre como contornar esse bug é impressionante. Enviaremos esse problema à equipe para que você não precise de sua solução alternativa por muito mais tempo. O cara corrigiu o jogo velho, o cara corrigiu o bug do jogo. Olha aqui galera, vou até mostrar ó, o cara teve a capacidade ó, de corrigir o bug do jogo velho, que tava tendo pra ele. Meu, isso é um mito velho, entendeu? O cara foi lá, deu uma patada, resolveu um bagulho que os caras não resolvem e mostrou que só basta força de vontade pra resolver os bugs cara. O maluco tava passando por um perrengue, foi lá e resolveu o cara com a solução alternativa. Então cara, é isso meu, você vê que um cara, um usuário comum, resolveu um bug que tava sofrendo velho. E aí tipo, vai chegar na minha cara e vai falar assim, ah empresa, a gente tem que entender o lado deles, os cara tá se forçando pra resolver. Pô, tem que entender nada não velho, os cara é bilionário. Pô, não tem que entender não galera, não adianta passar pano pra empresa. Ah, vamos passar pano, tem que falar a realidade. O jogo ele melhora quando você, tipo, critica, ó, tem que melhorar isso, aquilo. Quando resolve, a gente tem que reconhecer. Mas quando tem alguma coisa que precisa melhorar, a gente tem que falar mesmo. Vai ficar quietinho, passar pano pra empresa? Não pode cara, porque aí não melhora nunca. Aí sabe o que melhora? Melhora os jogos novos chegando e a galera indo pra jogar outros jogos. Porque vocês acham que acontece o que? Se a Activision não resolveu os bugs. Vocês acham que vai acontecer o que quando chegar o Apex? Se o Apex rodar liso? E se o Battlefield rodar liso? O Quad Mobile nunca vai falir. Nunca vai falir. Mas muita gente vai abandonar. Então falir não vai. Sempre vai ter quem joga. Mas se os caras não resolver o bug e ficar cada vez mais pesado e chegar a jogos que rodar liso, falir não vai não. Mas que muita gente vai abandonar, isso vai. Então os caras tem que resolver os bugs sim galera. Não tem que ter dó de empresa não. Tem que exigir que os caras melhoram. Afinal a gente joga, a gente é cliente. Independente de você gastar dinheiro ou não. Ah, gasto dinheiro no código. Beleza. Ah, não gasto dinheiro no código. Você não gasta dinheiro. Mas você gasta tempo. Tempo é o que hoje em dia no Brasil? Tempo é dinheiro pô. Então você tá gastando seu tempo. Então de qualquer forma você tá contribuindo no jogo e é um cliente galera. A gente tem o direito de dar nossa opinião. Então vamos torcer pra que os caras resolvam. Bom, o usuário normal falou a verdade cara. Esse cara merece parabéns. Entendeu? Esse cara não passa pano. Esse é o respeito galera. Então, ótima noite pra todo mundo. Tamo junto. E o jogo tem que melhorar cara. Falir não vai não. Mas se lançar jogos novos, perder jogador com certeza vai. É nóis. 1. 7.